Com Bianca de Doni, mais uma vez, direto de Sorocaba, porque os dois casos são de lá, aquela bebezinha de quase dois anos que sofreu intoxicação por cocaína e álcool e a recém-nascida largada num contêiner de lixo. Como estão nossas petiças, Bianca? A gente tem atualização desses dois casos, né, Rodrigo? A gente que acompanhou ontem, durante todo o dia, das duas bebezinhas, né, uma menininha aí de um ano e nove meses que ingeriu álcool e cocaína, né, no exame, no laudo ali, no exame feito toxicológico, deu aí então no sangue dela etanol e também cocaína. Bom, a gente tem informação que ela já saiu da UTI, ela teve que ser entubada, né, precisou ali de uma acolhida melhor no conjunto hospitalar, no CHS aqui do Sorocaba, mas continua em observação no quarto. Então, ainda não teve a alta do hospital, mas não corre risco. Agora, da bebezinha que foi encontrada, a gente teve lá na Zona Norte de Sorocaba ontem, né, ela foi encontrada num contêiner de lixo por uma adolescente de 16 anos, que foi jogar o lixo, viu uma movimentação ali no contêiner e era uma bebezinha, ainda com cordão umbilical, a polícia militar foi acionada, dessa bebezinha tá, segue no Hospital Santa Lucinda, recebendo todo o acolhimento, né, então o que a gente tem de formação, que é essa bebezona, porque ela tem quase 3 quilos, Rodrigo, essa bebezona linda, nasceu com muita saúde, já passou aí por muitos exames clínicos, então ela tá muito saudável, daqui a pouquinho ela também vai receber alta, ainda hoje ela vai passar por mais alguns exames, mas daqui a alguns dias ela também vai ter alta, e aí é aquele todo processo, né, cerca de 30 dias, a polícia civil já abriu inquieto pra encontrar, até o momento não foi encontrada a família, a mãe dessa criança, dessa bebezinha, então são 30 dias de espera, mas ainda assim ela vai pra um lar acolhedor, e aí se não encontrado, aí sim ela vai pra adoção, Rodrigo. Então essas são as duas atualizações desses casos, né, são tristes casos, porque a gente tá falando de maus tratos às crianças, mas com uma história de final feliz, porque a menina de um ano e nove meses, ela tá bem, né, ela vai também daqui a uns dias receber alta, o que a gente tem de informação do Conselho Tutelar, que ela não vai pra mãe, o Conselho Tutelar tá fazendo uma pesquisa qual é o destino dessa criança, porque com a mãe o Conselho Tutelar já viu que não tem acolhida, não tem suporte suficiente, então a partir de agora, eles estão analisando, né, verificando a família, se não também vai ter que ir pra um abrigo, Rodrigo.